A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Junto a uma casa amarela Que ninguém ousa comprar Naquele banco vazio Outra hora sempre lutado Agora só vivo medo De quem lá esteve sentado Consigo ouvir o mar Onde desagua o tejo Talvez eu te volte a ver Porque daqui não te vejo Talvez eu te volte a ver Porque daqui não te vejo Naquele banco vazio Outra hora sempre lutado Agora só vivo medo De quem lá esteve sentado Não te vejo